MÚSICA 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 Bom galerinha, Roosevelt é aqui na área de novo no jogo Monster Hunter World É isso aí galerinha no jogo Monster Hunter World Trazendo pra vocês mais uma build, mais uma bela build aí que eu utilizo Uma build agora de fuzil arco pesado Ou HBG galerinha Belezinha, esse belo HBG ali nas costas Vamos estar falando dele, vamos estar destrinchando a build e logo em seguida encarando aí o monstrinho Beleza galera, então vamos que vamos, mas antes disso não esqueça daquela chinelada no joinha Pra quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amiguinhos para virem conhecer meu canal, se inscreverem Eu agradeço demais galera, então vambora Vamos lá, vamos estar falando aqui desse fuzil arco Desse HBG e vambora Bom galera, o HBG que eu utilizo é o que já salto de água Esse HBG que eu peguei lá na cuve Belo, bonito demais esse HBG Bom por sinal, achei ele muito bom Bem bacana Showzinho de bola Antes desse HBG eu utilizava bastante o tarot assalto suporte Esse daqui ó Eu utilizava bastante esse tarot assalto suporte né A diferença entre os dois é que o HBG Que já salto de água Ele tem ali o elemento crítico Ele já vem com o elemento crítico Que eu acho bem bacana E o ataque dele também é maior E o suporte né Ele tem mais afinidade E também tem mais 20% ali de defesa Então fica aí E também é lógico né O HBG Que já salto de água Lógico que vai utilizar munição de água O suporte não Mas também é um bom aí Um bom HBG Muito bom, bem bacana também Então vamos lá galera Vamos falar um pouquinho dele Vamos falar aqui da build Bom, o amuleto que eu estou utilizando É o amuleto de ataque 3 Aqui é o set que eu utilizo né O set aqui Alpha e Gama É uma aqui do Nerd Gigante Alpha Porque ele já tem o poder máximo É, poder máximo É, ele já tem, perdão Reforço de ataque nível 2 Poder máximo não vai adiantar muito não É, reforço de ataque nível 2 Que é bem interessante E temos aqui também 3 partes da Xenogiva Gama Pode ser utilizado Xenogiva Beta galera 3 partes para habilitar a divindade de Xenogiva né Que o fuzil arco pode não gastar munição Bem bacana Show de bola Avambraço do Nerd Gigante Gama Pelo fato também de ter reforço de ataque nível 1 Também bem bacana E as outras aqui né O peitoral da Xenogiva Gama A espinha e as perneiras da Xenogiva Gama Beleza galera Esse aqui é o set que eu utilizo E vamos agora para os adornos Bom, aqui no que já salto de água Eu estou utilizando uma joia de ataque 1 No elmo mais uma joia de ataque Né, no peitoral 2 especialistas No avambraço uma crítica 2 E mais 2 especialistas Joia perfurante É bom Utilizar Porque Eu vou utilizar munição perfurante com essa arma É bom Depois eu vou estar falando das munições Né, então é a munição perfurante 3 que eu utilizo Mais uma joia especialista Joia de escudo 2 E 2 especialistas aqui Nas perneiras Joia de escudo 2 né É chato de ver Mas se vocês não tiverem Pode pôr outra joia É uma joia que permite bloqueio contra ataque Normalmente sem possibilidade de bloqueio É interessante contra alguns monstros né Bem bacana Mas eu já deixo habilitado aqui Para ficar legal Então é isso galera As habilidades estão ali ó Reforço de ataque Está no máximo No máximo o reforço de ataque Olho crítico também Reforço crítico também O poder máximo está vindo aqui Do partes aqui Do nerd gigante Né, disparo perfurante também ficou no máximo Aumento de bloqueio Beleza galera Aqui está as joias que eu utilizo E agora então Vamos falar das munições Bom, as munições galera Que eu utilizo Nesse fuzil arco É perfurante O bom desse fuzil arco São as joias perfurantes Eu sei que ele é o que já De assalto de água Então lógico que ele vai utilizar munição de água Eu não utilizo muito munição de água Porque em HBG Porque o resultado não é muito bom Munições e elementos Elementais Água, raio Gelo Em HBG eu não gosto Mas diferente do LBG Que dá um maior resultado Então eu prefiro utilizar LBG Com munições Né, esse certo tipo de munições Né, esse certo tipo de munições Elementais Água, raio Então eu deixo com LBG Eu botei aqui no HBG Né, pra vocês verem aí O dano, o resultado Mas eu prefiro mais Munição perfurante 1, 2 e 3 É o que nós Que eu sempre utilizo Sempre utilizo aqui E ele também bota E também tem como pôr Munição normal 2 Poderosa 1 Ele também entra Munição de serp Paralisante Sonifera Tá vendo? Cortante também Ele também já já entra aqui Venenosa Então é um fuzil arco bem exaustiva Bem interessante Com uma variedade muito boa de munições Sendo que eu só utilizo Né, esses 3 tipos de munições Mas dependendo do monstro Né, que vamos dizer aqui Que ele receba paralisia Né, pode ser também Paralisante 1 Mas vamos lá Vamos botar o paralisante 1 Vou botar o paralisante 2 Cortante Vamos botar o cortante também Pra gente tá Tá utilizando aí no monstro Então é isso galerinha As munições que eu utilizo são essas É isso aí E vambora então né Vamos partir pro bicho Beleza? Então vamo que vamo Vem comigo galerinha Vem comigo Chegamos aqui pra testar o HBG aqui de água O monstro da vez tá aqui Uragã Vambora, vamos começar com munição perfurante 3 O dano da munição perfurante 3 É muito boa galera Vocês podem ver Dá um dano muito bom Olha isso Ainda mais que a gente tá usando aquela joia que aumenta a perfuração né Das munições Por isso que eu gosto de utilizar ele somente com munição perfurante Por isso que eu gosto de utilizar ele somente com munição perfurante 31 24 Oxe a vida Sai Urugã Deixa eu sair de perto dele Eu não sou muito fã de utilizar por causa disso galera As munições Elementais Não dá um bom resultado Não dá um bom resultado E olha que Urugã Quebrou parte dele ali Mas eu não sou muito fã não Ele toma bastante dano de água Eu prefiro o LBG Eu prefiro o LBG Então eu utilizo pouco Ou não Munição cortante Só dá pra usar uma Mas também ajuda É boa Cortante Munição perfurante 1 Dano é muito bom galera De munição perfurante Aqui Muito bom mesmo Muito bom E paralisia Munição paralisante Eu não sei se ele tá uma paralisia Deixa eu ver Acho que paralisei Não toma não É Bom Tá aí galera Eu prefiro a munição perfurante Que dá mais resultado Dá um dano bem melhor Dá um dano bem melhor Desceu? Então eu Por isso que eu falo Que eu sempre utilizo Esse estilo de fuzil arco Com a munição perfurante Com a munição perfurante Galera O resultado é bem melhor O resultado é bem melhor O ataque é muito bom galera Muito bom Doce As 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 Muito bom ataque, diminuição perfurante. Eu aconselho a vocês a utilizarem perfurante. Principalmente perfurante. E temos também o especial dele, né? Que é a metralhadora. Ah, tomou. Vai, chatão. Girador do inferno. Deixa eu tomar mais uma poção. Já tá no ruim, galera. Já ficou no ruim. Tá de boa. Só capturar o bicho. Vou pegar os rastros dele aqui. É um bom fuzil arco, galera. É um bom fuzil arco. Mas é aquilo que eu falei, né? Eu não sou muito fã de utilizar munições elementais. Que pra mim não dão dano significativo. Diferente do LBG, que é o LBG é tiro contínuo, né? Então, aí vocês já vão ver um significado muito melhor no LBG com munições elementais. Beleza, galera. Então, é isso aí. Vamos capturar aqui o bichinho. Capturar o bicho. Boa. Pronto. Pronto, galerinha. Bicho capturado. Tá aí a build. Que já assalto de água. Bem interessante. Bem bacana de utilizar. O modo de personalizado tá ali, ó. Mais ataque à distância, supressor de recuo e escudo que eu utilizo. Beleza, galerinha. Então, é isso. Até a próxima build. Valeu e fui!